Vou comprar um negócio na concessionária e voltei. Foi a única coisa que eu fiz. Isso faz uma semana. Antes disso, fazia não sei quantos meses que eu não via a cara da rua. Só para eu ser extremamente sincera com vocês. Eu estou fazendo todas as histórias para o povo não cancelar. Você está me filmando também? É porque eu estou esperando você terminar o seu discurso. Para o povo não cancelar, gente. Você cancela o que já está cancelado. Já falei para ela. Vão ficar falando um monte de coisa. E não é. A gente tomou todos os cuidados real. Desde que eu recebi esse convite, eu falei. E a gente falou. Amiga, vamos segurar o nosso facho. E ficar direita. Ok, gente? Está tudo bem. Ninguém está com nada. A gente respeitou. Passou até para um negócio ali de... Oh, minha gente. Estou aqui com ela. Entendeu? Vamos apresentar uma live hoje. Que será o quê? Um grande meme. Uma grande chacota. Porque é uma live em inglês e em espanhol. Se brincar, então eu coloco o italiano e o alemão no meio. Não sei mais. E estou aqui na casa dela. Entendeu? Aí a gente estava explicando aqui. Minha gente, vai ser uma grande chacota. Porque a Anitta, ela é assim. Ela é aquela sua amiga que além dela lhe colocar na aula, dá o contato dos professores e tudo mais, ela diz assim. Pronto. Estudou. Então agora eu venho apresentar uma live em inglês e espanhol. Aí eu vim, né? Vim aqui trabalhar. Vai ser inglês e espanhol. Já aprendi várias palavras. E outra coisa, ela manda o roteiro e manda assim, ó, escrito. Com sotaque em espanhol. Mas você vai ver... Sabe o que você vai ver? Quando acabar a live, eu vou te perguntar isso. Se você não vai estar com muita vontade de continuar as aulas e fazer todo dia. É só me diz quando acabar. Você vai falar, caraca, eu quero muito continuar fazendo. Eu estou falando sério. Tá bom. Eu sei que tem assim no roteiro escrito. Por quê? Aí ela bota assim, com sotaque. É como é o porquê com sotaque? Por quê? Por quê? E a gente não ri dessa live. Que horas vai ser a live? Que horas é a live? Eu acordei mais animada também, porque mais tarde tem live. Sim, no perfil do Lucas Rangel, junto com a AdKey. A gente vai brincar, vai zoar. Sim, fazer várias brincadeiras. Eu quero que vocês participem. Amiga, já se desinfetou. Vem. Ai, amiga, corre pro meu... Tem que entrar. Vai. Ai, amiga, vai. Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Aqui, fazendo áudio. Eu amo esse áudio. Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Eu demorei... Ela não sabe o próprio áudio dela. O próprio áudio dela, ela não sabe. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora. Tô ensinando pra Anitta o próprio áudio dela no TikTok. Ela não sabia que era um meme. Ela não sabia, minha gente. Ela não sabia. É um pouco... É um pouco... Tinha, né? Do TikTok, a gente tem que admitir. Aí, eu digo assim... Vamos fazer. Agora, vamos fazer outra trend do ó... Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, pode ir embora. Não gostou, pode ir embora. Tentativa Número 87. Gostou, tá gostou, tá gostou, tá gostou. E vocês estão falando de que foi pra casa da Anitta com essa calça. Minha gente me chamou pra dormir na casa dela. Eu vou que nem eu vou dormir na casa das minhas amigas. Entendeu? Com minhas coisinhas, meu shortinho, minhas coisinhas de ficar em casa. Aí, já, já, quando eu for pra live, aí eu me arrumo. Mas, agora eu vou ficar que nem eu estivesse na casa das minhas amigas normal. Que, sem ser a Anitta. Quando me chamam pra dormir na casa delas. Com minhas coisinhas. Isso aí. Boa, Vui. Como vocês já sabem, hoje tem live de Anitta, João e Cat Dealers no Coke Studio Session, meu povo. Então, é o seguinte, hein. Ó, o Lucas Angel, meu amigão, vai comandar aí uma live no Instagram dele. Junto comigo, Tainara OG e Lele. Viu? Vamos fazer uma grande resenha. Responder comentários. Responder perguntas. Fazer brincadeiras. Então, ó, já arrasta os móveis aí de casa, tá? Que é pra balançar muita raba aí nessa live. E outra coisa, hein, meu povo. Lembrando que como é na hora do lanche. Claro que Coca-Cola preparou as melhores promoções. Que vocês vão ver aqui no Arrasto Pra Cima. Então, arrasta pra cima aí. E até já, já, hein. Começa. Começa. Aprende direito. Tipo assim. E aí. Eu te pongo loca, lo que des. Eu te pongo loca, lo que des. Então é isso aí, meu povo. Deve ser um cachê maior que o cachê dela do show, entendeu? Mas vamos embora mesmo. Quando terminar essa live eu vou me acertar com vocês. Tô cobrando ao vivo mesmo, minha gente. Que é pra depois ela não me passar a pé. Gente, GK também. Perfeita, né? Melhor apresentadora. Sem condição. Porque GK, eu me identifiquei tanto. Porque eu acho que eu falo inglês, né? E é isso, meu povo. E aí, como é que tá? Vou explicar pra vocês que GK é. Porque o patrocinador tem a mim. Gente, e foi isso a live. Vamos cantar no karaokê, amiga? Agora, qualquer língua que você escolher, né? Que agora eu já tô... Agora eu já tô o quê? Trilingue, entendeu? Vamos cantar. Trilingue. Vamos cantar. E minha gente, eu... Essa bichinha aqui, ó. Que tá tentando ali ligar o ar-condicionado. Usar o ar-condicionado na tua casa tem esse problema, sabia? O outro eu não consegui ligar também. Mas tudo bem. Portanto é ter saúde. É... Que você me deu várias dicas de espanhol. Tudo bem, aqui na live. Não sei se funcionou muito. Funcionou. Mas... Quero agora estudar. Você que luta, minha filha. Você que pega o caderno agora. Pra me dar aulas aqui, ó. Que eu vou ficar só no Spanish aqui, ó. Foi, Mara. Gente, eu amei a live. Eu vou achar onde é que tá pra vocês assistirem. Foi muito boa. Tô toda molhada. Ela até que... Você fez clipes. Você fez performance. E, gente, quando eu vi do nada, a Anitta tava mergulhando na piscina. Eu disse, sai, deixa ela. Deixa ela que ela sai. Ela faz os clipes dela. Mas o mais engraçado é a de quem ouvindo no grupo os áudios de como ia ser a live. E ela assim, meu Deus. E não é pra rir. Não é pra rir que a gente tá... Meu Deus do céu. E o povo viu isso aqui, né? E lendo. E... Vamos treinar? Vamos. Então tá. Tô te esperando, hein? Vamos de biquíni treinar? Vamos. Nossa, você tá falando sim pra tudo que eu te peço. Olha quem veio. Bom dia, meu povo lindo, que me assiste. Não fui acordada pela Anitta, não, né, minha gente? É que ela não dorme, né? Ela não dorme, né? A gente foi dormir tarde que só ela já tava ali. Querendo treinar, querendo sei lá o quê. Fazer o quê das quantas. A pessoa nem acordou, nem processou direito o cérebro. Ela já tá com ideia. E, minha gente... Primeiramente, foi maravilhosa a live ontem. A gente riu muito, se divertiu muito. Ficou muito boa. Mas, gente, assim... O que mais me chocou... É porque sempre sai, né, essas coisas. Ah, não sei o quê. Ah, Anitta é diretora. Anitta não sei o quê. Anitta faz tudo. Anitta é geladeira cheia. Mas, minha gente, vocês não estão entendendo. Vou mandar aqui só um áudio, assim, pra vocês entenderem... Que ela realmente faz tudo, minha gente. Eu fiquei muito chocada, assim. De ver de perto. Eu fiquei... Eu fiquei muito chocada, gente. Porque ela faz... E olha quem cegou. Olha quem cegou aqui. Se não foi o... E tem outro doguinho aqui. E tem o... E outro doguinho. A gente usa aquela luz que a gente usou. Eu acho que tem que ter uma redonda em volta da câmera, pra fazer, pra não ficar escuro, como ficou a última live. E um bastão daquele que a gente troca de cor. Aí, o fuego, a gente bota um laranja ou amarelo, alguma cor, assim, mais terrosa. Ou pode ser até um próprio vermelho, só que não tão forte, porque eu quero usar vermelho. Ela vai pra DK. E aí, o que a DK vai falar? Ela vai falar... Não ri. Boa noite. Buenas noches. Estou aqui. Lendo o teléfono. Aí, pode ser mulheres. Que o LED vermelho vai estar ligado. Aí, a gente vai cantar combate. Aí, o que vai acontecer? A Arielle e a Larissa vão correndo pra lá, pro banheiro. E eu também, quando acabar, vai malandra. E a DK vai puxando a câmera como se fosse uma selfie. Ela vai puxando, puxando, até chegar no banheiro. Quando chegar no banheiro, a DK entrega a câmera pro banheiro. E aí, a gente vai fazer combate ali. Tipo, a gente vai combater nas cabines. São duas cabines no banheiro. Eu vou cantar fora das cabines. Larissa vai estar num banheiro. Arielle vai estar em outro banheiro. E aí, a câmera vai intercalar pro combate. Turudum, 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 turudum. A câmera vai pra Arielle. Aí, passa pra outra cabine. A Larissa já vai estar em outra posição. Aí, passa pra outra cabine. A Arielle já tá em outra posição. É um combate assim. A gente usa as cabines. E eu cantando. Aí, a gente pode trocar. E isso tem mais, assim, 300 áudios. O meu roteiro, ela escreveu. Ela, a Anitta, digitando. Eu disse... Minha gente, na hora da live, ela tipo assim... Ela pensa, ela pensa assim nas coisas. Ela diz assim... Ah, isso aqui. Ah, essa luz aqui tem que não sei o quê. Ah, a piscina bota a luz azul. Eu disse... Não sei. Eu não sei. Ou... Eu fiquei pensando em algumas alternativas ontem. Ou ela é um super saiyajin. Não. Diga se é mentira, Arielle. Diga se é mentira. Um ET ou... Não. Ou ela é o extraterrestre. Ou ela é do Dragon Ball Z. Ou ela é a Jean Grey. Eu não sei, minha gente. Mas ontem... Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim... Gente, ela faz tudo. Minha gente. Ela faz tudo. O meu... Tudo. Tudo que você imaginar. Ela andando nela. Gente, olha esse objeto aqui. Não pode estar aqui. Eu digo... Gente, como é que ela... Pensa, anda, canta, performance. Fala... Agora é isso. Ela grava Tik Tok. Se maqueia. Faz tutorial. Escolhe look. E... Eu não... Não sei, minha gente. Não sei. Sei que normal... Daqui do... 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 Do humano, assim... Que todo mundo é normal. Ela não é, não. E eu vou investigar, viu? Daqui pra mostrar. Da descobram. Mostrar. Da descobram. Donde é que ela veio? Foi de Saturno? Foi de Júpiter? Normal não pode ser, né? Eu descubro. Vem, minha gente. Tá aqui. Ó o closet dela. Ó o closet dela. Eu mostro, viu? Ó os tênis dela. Fiel, né, menina? Patrocinador. Jogadidas. Olha. Aí entra aqui, ó. Vai pro banheirinho. Tomar um banhozinho.